Música Sejam bem-vindos ao nosso canal se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Cantor Ferrugem se envolve em confusão com fãs e berra em vídeo. Cantor Ferrugem recebeu acusações de alguns fãs sobre o comportamento durante um show nesse domingo. 13. Alguns fãs acusam o artista de ser ríspido, durante um pedido de seu filho. O cantor já estaria dentro da van, quando tudo aconteceu. Um vídeo de Ferrugem muito irritado e berrando caiu na internet. E aí o que você achou? Comentem!